Música Música Aleluia Música 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 Aleluia Morireba Inu Música Aleluia Morireba 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 Inu Música Aleluia, mori léga Ilu lua Oh, aleluia Sonoruba Aleluia, mori léga Ilu lua Aleluia, mori léga Aleluia, mori léga Ilu lua Ilu lua Aleluia, mori léga Ilu lua Ilu lua Aleluia, mori léga Ilu lua Aleluia, mori léga Ilu léga, mori léga Ilu lua Ilu lua Aleluia, mori léga Ilu léga, mori léga Ilu lua Aleluia, Bolívia Inúolua Aleluia, Bolívia Inúolua Oh, Aleluia Solano, Ba Ba, Ba, Ba Oh, Que Aleluia Solano, Amor Aleluia Aleluia Oh, Ilea Inúolua Aleluia Aleluia Oh, Ilea Inúolua Aleluia Aleluia Bolívia Aleluia Bolívia 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 Aleluia 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 Vává mi loje, olor ou aca ouye ou E mi colesse, e mi magi, olua ou Aleluia, e mi colesse E mi colesse, e mi magi, olua ou E mi magi, olua ou E mi colesse, e mi magi, olua ou A mi colesse, e mi magi, olua ou Aleluia, e mi colesse, e mi magi, olua ou Aleluia E mi colesse, e mi magi, olua ou 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 E mi colesse, e mi colesse, e mi magi, olua ou 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 Oto Dio, ye, ye, anurem do la pibe Oto Dio, oto Dio, ye, ye, anurem do la pibe Kadi e si olola, inyeo A o a juro, a lo o oi, a o ibe enche A o e i o, a i se li, no zé kawaii babau A o 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 É seu humor, é seu humor, é seu humor, é machê Jesus É seu humor, é seu humor, é seu humor É seu humor, é seu humor, é seu humor, é machê Jesus É seu humor, é seu humor, é seu humor, é machê Jesus Música 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 A Bicocheu A Bicocheu A Bicocheu Música